Muito obrigada. Cumprimento todos os participantes desta edição da CONFOA, que creio que começou de uma forma tão inspiradora, com uma belíssima seleção musical, que já em si nos emociona e nos provoca também essa saudade, que é essa palavra tão portuguesa e que expressa a nossa nostalgia do distanciamento, da amizade, mas que esperamos em breve poder estar juntos da forma mais natural, mais afetiva, porque a CONFOA é também não apenas um espaço de ciência, mas é também um espaço, sobretudo, de afetos desta grande comunidade unida em torno de uma ideia que começou com o acesso aberto e que se ampliou agora à ciência aberta, esta ideia em torno de uma forma mais transparente, mais partilhada e mais colaborativa de fazer ciência. Portanto, é uma ideia também inspiradora e que tem crescido desta forma exuberante nos países da lusofonia, particularmente aqueles, Portugal e Brasil, que têm, de facto, sido os grandes anfitriões destas edições da CONFOA. Quero ainda cumprimentar e felicitar a organização deste evento, nós já estamos habituados a este cúmulo de experiência, dedicação e de empenhamento em todas as edições, mas, de facto, são a esta comissão organizadora que transforma estes momentos de ciência em momentos de afeto por uma comunidade cada vez mais ampla e, portanto, aqui é o meu muito obrigado e as minhas felicitações à organização por mais esta edição belíssima. Nesta sessão de comunicações, nós temos três comunicações, elas abordam temas muito diferentes, mas todos eles relevantes e que nos devem preocupar e que são alvos de investigação, quer aquela em torno da preservação digital, portanto, a primeira comunicação de hoje é proposta como análise de níveis de preservação digital para os repositórios institucionais, a segunda em torno das competências requeridas para a gestão de um repositório institucional, e a terceira desta relação entre repositórios e agregadores, o metamodelo de relações, usando como estudo de caso a referência e o recado, portanto, esperamos com ansiedade este contributo dos autores para nos ajudar a debater estes temas tão relevantes e tão importantes para a comunidade científica, mas também para aqueles que têm a difícil missão de executar estes projetos. Portanto, passo a palavra já ao primeiro orador, vai ser a Andréa Gonçalves, tem 15 minutos, como sabe, para a sua exposição, e a palavra agora é sua. Muito obrigada, um bom dia. Realmente é um prazer estar aqui na CONFO, é a primeira vez que eu participo apresentando um trabalho, né, e participando mais ativamente, realmente é uma conferência que já tem toda uma tradição, né, junto à comunidade que trabalha com ciência aberta, e apresentar no último dia, essa primeira, nessa primeira comunicação aqui, é uma, é assim como vocês têm ansiedade de ver, a gente também tem ansiedade de apresentar, e tem uma responsabilidade, né, mas vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Ótimo. Bom, então vamos... Peço desculpa, Andréa, interromper. Estamos a ver a sua apresentação com as suas notas, talvez tirar esse pisco nos slides para vermos uma só. Ah, tá, deixa eu mudar aqui então. Achei que vocês não conseguiriam ver as notas, mas acho que nesse sistema de apresentação aqui... Agora sim, agora sim. Ok, então vamos lá. Bom, esse trabalho é sobre análise de níveis para apresentação digital para repositórios institucionais, ele foi feito em colaboração com Claudete Queiroz, que é a coordenadora do repositório Arca, da Fiocruz, e Luciana Daniele, que é a chefe da sessão de informação, onde está localizado o repositório Arca, né. Eu sou a Andréa Gonçalves, sou bibliotecária e trabalho com temas ligados à preservação digital pelos últimos 18 meses, mais ou menos desde o início de 2019, venho trabalhando, colaborando com a Fiocruz no plano de... na construção de um programa de preservação digital para a instituição. A Fiocruz já possui uma política de preservação digital para os seus acervos técnicos-científicos, e os acervos digitais agora estão sendo melhor abordados a partir do trabalho de um grupo, do grupo de trabalho em preservação digital, do qual eu fiz parte, né, como membro do GT, e também representando o repositório Arca, né, com o qual eu trabalhei mais diretamente. Então, como parte desse trabalho, nós nos focamos um pouco mais na questão dos níveis de preservação digital, que seria uma próxima etapa do programa de preservação digital da Fiocruz, mas focando especificamente na questão dos repositórios institucionais, inclusive porque a Fiocruz é coordenadora da rede sudeste de repositórios institucionais, né, e com isso nós acreditamos que é um trabalho que pode beneficiar toda a rede, não só a rede sudeste, mas outros repositórios no Brasil também. E isso, claro, considerando que nós temos alguns desafios que são específicos dos repositórios, né, obviamente a preservação digital é algo que deve ser feita para diferentes tipos de acervo, e os repositórios institucionais têm algumas características próprias, né, não tanto, eu diria que nem tanto pelo seu conteúdo, que pode ser muito diverso, né, dependendo da instituição, mas principalmente por conta da sua infraestrutura, né, e da sua importância institucional. No Brasil, especificamente, alguns desafios que nós identificamos a partir de literatura, de trabalhos de outros autores, né, e também da própria experiência do repositório Arca, e que basearam a preocupação desse trabalho, seriam primeiramente um desafio de infraestrutura tecnológica e de capacitação. Muitos dos repositórios utilizam The Space, que é um software gratuito, que pode ser facilmente customizado para as necessidades de cada repositório, porém é necessário que você tenha uma equipe que se dedique a fazer essa customização e essa manutenção, e muitas vezes a capacitação é deficiente, né, ou ausente para lidar com essa infraestrutura tecnológica. Isso quando não existe o problema da falta dos recursos humanos. Então, muitas vezes os repositórios, eles são montados, mas você não tem a agilidade, né, de capacitar as pessoas para usar de forma mais plena, né, todas as capacidades do The Space. Então, pensando nessa falta de recursos humanos e de capacitação, também um outro desafio importante é a falta de documentação dos procedimentos e práticas dos repositórios, né, e esse é um ponto importantíssimo, porque a continuidade do trabalho de um repositório, que se supõe ser um acervo de longo prazo para a preservação, né, depende muito da documentação dos procedimentos e práticas para que isso possa se reproduzir no futuro, né, e possa dar continuidade e também proporcionar a melhoria desses trabalhos. Esse é um ponto que nós verificamos em diagnósticos feitos pelo ARCA e também em outros trabalhos, que muitos repositórios têm o seu dia a dia, né, têm os procedimentos do dia a dia, mas não têm isso documentado e muito menos disponível publicamente no seu site, né. No caso do repositório do ARCA, nós fazemos o possível para manter essa documentação em dia e sempre disponível, né. Ontem, por exemplo, nós vimos a apresentação do Eder Freire, que mostrou o histórico do manual de operação do ARCA, que está sempre disponível no próprio repositório para consulta, né, entre outros documentos importantes também que fazem parte. Outro desafio importante que guiou essa pesquisa foi a questão da autoavaliação ou auditoria de confiabilidade, né. No próprio ARCA nós já fizemos alguns trabalhos de autoavaliação de itens de confiabilidade, seguindo diferentes metodologias, né, e um dos pontos importantes que foi levantado nessa autoavaliação, porque nós não temos ainda um trabalho de auditoria de repositórios aqui no Brasil, né, e muito menos de certificação, mas dentro dessa autoavaliação, dois pontos que foram levantados e que nos chamaram a atenção foi justamente a questão da falta de algumas documentações de procedimentos que já estão implementados e também, no momento dessa autoavaliação, a falta de um plano de preservação digital para o repositório, né. Nesse momento nós já estávamos trabalhando junto ao grupo de trabalho de preservação digital da Fiocruz e, ao final, o ARCA foi um dos primeiros acervos técnicos científicos da Fiocruz a desenvolver o seu plano de preservação digital e isso foi muito importante, um passo muito importante para garantir a continuidade do repositório, né. O repositório ARCA, ontem o Eder já falou um pouco disso, mas eu vou retomar muito rapidamente, né, é a instância de preservação da memória técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, ele existe desde 2011, né, os meus números estão desatualizados, eu encontrei 31 mil registros, mas o Eder, que tem os números mais atuais ontem, falou em 40 mil, então eu confio mais nos números dele, que é a pessoa que está realmente envolvida com isso, então o ARCA já tem cerca de 40 mil registros e uma grande parte deles foi incorporada nos últimos meses, que são pesquisas relacionadas ao novo coronavírus, a Covid-19, como também a Luciana mostrou ontem no trabalho dela, né. Então, dentro desse repositório ARCA, com vários estudos que nós fizemos e outros autores também, né, o trabalho de mestrado de uma bibliotecária da Fiocruz, que também foi sobre as recomendações de confiabilidade, né, mostraram essa necessidade de instituir estratégias documentadas de preservação e fazer o plano de preservação digital do ARCA. Esse plano, ele foi desenvolvido dentro do contexto institucional da Fiocruz, então a Fiocruz já possuía uma política de preservação dos acervos técnicos científicos, né, que seria o documento referente a uma visão estratégica da preservação. Então, são aspectos mais políticos, institucionais, de como a preservação deve ser tratada, né, quem são os órgãos responsáveis dentro da instituição, etc. Então, uma visão bastante mais global. Dentro desse trabalho foi desenvolvido também um manual de digitalização, que é voltado para os diferentes tipos de acervos técnicos científicos, e a partir do ano passado, no início de 2019, foi retomada a construção de um programa de preservação digital. Aí sim, mais específico para os acervos digitais em si, né, que determina, então, as diretrizes já num caminho um pouco mais técnico, né, de quais seriam os requisitos básicos para a construção desses planos, o que cada gestor do acervo, né, cada curador de acervo digital deve ter em mente para fazer o seu plano de preservação digital, definir algumas etapas, o modelo a ser seguido, que foi escolhido o modelo OAS, né, como uma referência futura, porque nós entendemos que, num primeiro momento, o modelo OAS, ele também tem determinadas complexidades que não podem ser alcançadas imediatamente, né, para implementar um plano de preservação. E a partir da construção desse programa, foi definido que cada acervo digital seria responsável pela construção do seu plano de preservação digital, que aí sim a gente já está falando mais no plano operacional, ou seja, qual é realmente, né, o passo a passo que deve ser feito, quais são as etapas, quais são os recursos e quais são os custos envolvidos na preservação digital de um determinado acervo específico. Então, nesse contexto, o Arca foi, o repositório Arca foi o primeiro acervo a ter o seu plano de preservação digital desenvolvido, né. E dentro do programa de preservação digital, né, uma das, entre os requisitos para aprovação de um plano de preservação para um determinado acervo, existem três requisitos mínimos. O primeiro é que esse acervo possa contar com armazenamento redundante, ou seja, todo o armazenamento dos objetos digitais deve acontecer em pelo menos duas instâncias diferentes separadas geograficamente, né. Deve haver um procedimento de verificação periódica de vírus, que é um procedimento que o Arca também já conta, né. E deve ter também minimamente um inventário dos arquivos digitais, para que, em caso de desastre, seja possível pelo menos ter um inventário de quais itens foram perdidos ou danificados de alguma forma, né. E como parte desse programa também, ele prevê a inclusão no futuro de ações de auditoria e certificação do modelo OAS, né, que é um modelo que não está completamente implementado, mas que é o objetivo, né, alcançar a conformidade com esse modelo. E o programa prevê também a avaliação dos níveis de preservação digital, com base nos padrões e recomendações internacionais. E por que é importante a gente falar de níveis? Porque é muito... A minha experiência, o que eu tenho visto, né, é que nós estamos avançando muito conceitualmente no campo da preservação digital e em algumas áreas avançando também na prática, né, aqui no Brasil. Mas, ao avançar na prática, percebe-se que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né. A preservação digital, vamos lembrar, ela não é um projeto, né, é um processo, um processo que vai durar muito tempo e que envolve diferentes aspectos. Então, quando você trabalha com um acervo digital e você pensa a preservação digital, você tem que pensar na questão do armazenamento, tem que pensar na questão dos formatos dos arquivos, dos metadados, os formatos de metadados que serão utilizados, quais são os procedimentos de confiabilidade, de... as estratégias de preservação, né, se você vai usar refrescamento, se você vai usar emulação, etc. Então, cada um, cada uma dessas frentes que deve ser tratada dentro do conjunto de ações da preservação digital, ela pode estar em diferentes níveis de avanço, né, em diferentes níveis de desenvolvimento. Para isso, pensar, então, quais são os níveis mínimos desejados e objetivados dentro do contexto dos repositórios institucionais, né, pelas características próprias que ele tem. Então, nós fizemos uma avaliação dos... de quatro modelos de níveis de preservação digital internacionais, esses quatro modelos, né, e tentando tirar daí, assim, quais são os pontos em comum e o que que poderia ser melhor aplicado para os repositórios. E, primeiramente, assim, como também um exercício de conhecer o que existe, porque ainda não há um consenso sobre os níveis de preservação digital, né, não existe uma norma que seja universalmente adotada, como o modelo OAS, por exemplo, já é mais popularmente adotado, para os modelos de preservação, para os modelos de níveis, né, não existe essa mesma... esse mesmo consenso. Então, os quatro modelos analisados, todos eles têm em comum a característica de ter uma estrutura matricial. Então, todos eles trabalham com categorias e dentro dessas categorias com uma quantidade determinada de níveis, né. O primeiro modelo, o NDSA, ele traz cinco categorias, né, de armazenamento, integridade, controle, metadados e conteúdo. E, para cada uma dessas categorias, ele determina quatro níveis de avanço, né. Cada um desses níveis vai incrementando, né, a complexidade. E, dentro desse modelo, que nós percebemos, assim, como ponto positivo, é interessante você poder estar em diferentes níveis, né, para cada uma das categorias que você está desenvolvendo no seu programa de preservação digital. Mas, por outro lado, é um modelo bastante tecnológico. Ele é muito focado na questão tecnológica. Então, se a gente pensar, por exemplo, em aspectos de confiabilidade, que são necessários para os repositórios institucionais, que demandam aspectos mais administrativos, por exemplo, o NDSA não é tão adequado para os repositórios, embora ele contém elementos interessantes, né. O segundo modelo, que é da Universidade de Alberta, ele trabalha com três, também no modelo matricial, analisando os tipos de recursos, a responsabilidade pelo arquivo e a preservabilidade necessária. Então, para isso, existe uma série de pontuações que são calculadas para determinar qual é o nível de preservação. Esse é um modelo bastante mais simplificado e, por isso, ele é de mais fácil aplicação, porém, ele tem, assim, uma série de cálculos que pode complicar um pouco e talvez não seja tão adequado também para os repositórios institucionais. O modelo da Universidade de British Columbia também possui cinco categorias e três níveis de preservação. Básico, o básico ampliado e completo, né. Esse também é um modelo bastante parecido com o modelo anterior, né, do TAP, do qual também nós extraímos alguns elementos. E, por último, esse modelo de preparação para preservação digital, de níveis de preparação digital, da Sustainable Heritage Network, que é um modelo também bastante simplificado, mas de fácil aplicação. Ele tem como característica, assim, ser bastante flexível, poder ser aplicado a diferentes tipos de acervos e também trata da questão administrativa dos acervos. aqui eu apresento um resumo dos quatro modelos analisados e quais são os níveis e as categorias analisados por cada um desses modelos. E, a partir daí, então, nós chegamos às recomendações finais que seriam adotadas para os repositórios institucionais. Então, nós definimos as categorias dos níveis de preservação que serão adotadas, né, que seriam armazenamento, integridade, conteúdo, acesso, formato e metadados. E com três níveis de operação. Nível básico, intermediário e avançado. Agora, o próximo passo vai ser determinar os critérios e as ações exigidas dentro de cada um desses níveis para as categorias definidas, né, e o trabalho que vai ser um pouco mais complexo que é relacionar esses resultados recomendados para os níveis de preservação digital as recomendações de confiabilidade, de acordo com a norma ISO 16363, né, que são as categorias de infraestrutura organizacional, gestão dos objetos digitais e infraestrutura tecnológica e de segurança, visando, assim, atender as recomendações de confiabilidade atrelados aos níveis de preservação digital. Então, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada pela atenção e estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada também, da nossa parte, pela excelente apresentação. Nós vamos deixar as questões para o final da sessão e, portanto, avançamos já para a segunda comunicação da, intitulada Competências para a Gestão do Repositório Institucional, o caso do Repositório Institucional da Universidade de Coimbra, que será apresentado pela Beatriz Ferreira. Faz favor, Beatriz, a palavra é sua. Tenho 15 minutos. Boa tarde. Eu começo a apresentação por agradecer a todos a presença e também o interesse demonstrado no tema desta comunicação. Este é um trabalho em colaboração com o doutor Bruno Neves, a doutora Ana Migueis e a doutora Maria Manuel Borges. Vai ser, vou começar por apresentar uma breve contextualização, os objetivos, a metodologia, a formação teórica. Beatriz, não estamos a ver a sua tela, a sua apresentação. Tenho que partilhar. Desculpa. Ok. E as conclusões. O movimento de acesso aberto estimulou várias mudanças no sistema de comunicação científica, promovendo a origem de novas ferramentas científicas e suscitando novas práticas e técnicas no modo de fazer ciência. É no contexto do movimento de acesso aberto que surgem os repositórios institucionais com plataformas digitais de recolha, organização, preservação e disseminação da propriedade intelectual das suas instituições, desempenhando um papel crítico no ciclo de investigação científica ao facilitarem o acesso ao conhecimento científico, enquanto contribuem para o aumento da visibilidade e do impacto dos resultados da investigação. No cenário atual da ciência aberta, o gestor de um repositório representa um papel relevante e indispensável no contexto da comunicação científica, desempenhando funções de carácter específico e exigente. É neste sentido que o gestor deve reunir um conjunto de competências particulares de forma a realizar a gestão eficaz e eficiente do repositório, a conseguir responder aos desafios desencadeados pela ciência aberta e a corresponder às necessidades sentidas pela sua comunidade. É então num cenário caracterizado pela abertura da ciência e pela alteração do sistema tradicional de comunicação científica que se pretende identificar os papéis e as contribuições dos tutores de repositórios institucionais para a gestão e organização de um repositório. Como objetivo geral, pretende-se cartografar as funções envolvidas na gestão de um repositório institucional, identificando as competências profissionais de informação necessárias à sua gestão e, com objetivos específicos, contextualizar o movimento de acesso aberto, identificar os papéis e as contribuições dos profissionais de informação, identificar as competências necessárias aos tutores de repositórios institucionais e caracterizar as funções e as aptidões necessárias à gestão do estudo geral do repositório institucional da Universidade de Coimbra. Adotou-se uma abordagem qualitativa com base num estudo exploratório em que numa primeira fase foi realizada a revisão da literatura, complementada numa segunda fase, num estudo caso em que foi aplicada a observação participante no serviço integrado das bibliotecas da Universidade de Coimbra, o serviço responsável pelo desenvolvimento e gestão do estudo geral. O acesso aberto surge como necessidade por parte da comunidade académica e científica em aproveitar as oportunidades nascidas da tecnologia digital para recentrar o sistema de comunicação científica em torno das principais partes interessadas. A apertura do processo científico trouxe várias mudanças e desafios para o ambiente em que se constrói ciência, mas ao mesmo tempo proporcionam várias oportunidades e benefícios para os elementos do sistema de comunicação científica. O universo das bibliotecas vê-se pressionado em se manter atualizado com as implicações trazidas pelas alterações introduzidas pela relação entre o meio digital e o meio da comunicação científica e ao mesmo tempo em agarrar as oportunidades proporcionadas pela ciência aberta. A implementação de repositórios nas suas instituições é uma das respostas a qual exige novas responsabilidades e competências aos profissionais de informação. As bibliotecas académicas são, na maioria dos casos, as responsáveis pela criação e estando de repositórios nas suas instituições. Não só pelo seu papel ativo na promoção e defesa dos princípios da ciência aberta e do acesso aberto, mas também pelas suas funções de organização e gestão da informação e as operações inerentes a estes processos. Neste sentido, a profissão de gestor de repositório surge no contexto da ciência da informação e da biblioteconomia. Ainda assim, é um cargo que exige um conjunto mais alargado de competências, dado o seu carácter interdisciplinar em várias áreas de atuação. No seguimento do fortalecimento do movimento de acesso aberto em Portugal e nas recomendações sugeridas pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a Universidade de Coimbra subscreveu, em 2007, os princípios da declaração de Open Access, lançada pelo Conselho de Reitores em 2006, apoiando assim os fundamentos de acesso aberto e a criação de repositórios institucionais. Em 2008, entrou em funcionamento o estudo geral, com a missão de aumentar a visibilidade da comunidade científica da Universidade de Coimbra e contribuir para a ampliação do impacto da investigação e prestígio da Universidade através da recolha, organização, preservação e disseminação e acesso dos conteúdos científicos produzidos pela comunidade da Universidade de Coimbra. Em 2010, foi aprovada a política de acesso livre da Universidade de Coimbra, que determina o depósito no estudo geral dos conteúdos produzidos pela comunidade da Universidade no âmbito das suas atividades de investigação e ainda as funções a desempenhar pelos serviços envolvidos no repositório. Destaca-se o papel do serviço integrado das bibliotecas da Universidade de Coimbra, enquanto responsável pelo desenvolvimento e gestão do estudo geral, assim como as operações para a sua sustentabilidade, manutenção e promoção. A mais recente atualização do software levou à execução do DSpace CRIS, que introduziu novas funcionalidades que fortaleceram as relações entre o estudo geral e as unidades de investigação e desenvolvimento da Universidade. O sistema continua a oferecer as funções de recolha, organização, preservação, disseminação e acesso aos conteúdos científicos, mas ao mesmo tempo proporciona uma infraestrutura que envolve elementos de um current research information system ao apresentar informações e acesso às atividades de investigação, como publicações, projetos, centros de investigação e reflitos de investigadores, para além de apresentar também indicadores bibliométricos, altmetrics e outras estatísticas de uso, funcionando assim como uma ferramenta de gestão e avaliação das atividades e resultados de investigação da Universidade de Coimbra. Quanto à sua estrutura, o estudo geral está organizado por comunidades que refletem a estrutura orgânica da Universidade de Coimbra, representando as faculdades, as unidades de investigação e desenvolvimento e as unidades de extensão que acompanham. Por seu turno, estas dividem-se em sumo de comunidades e em secções. Com a atualização para o sistema de SpaceCreef, foram implementadas novas funcionalidades que modificaram o fluxo de trabalhos levados a cabo na gestão do repositório, que enriqueceram, que o enriqueceram, mas ao mesmo tempo introduziram novos desafios aos seus gestores. Tarefas como a captura de metadados, a gestão de ficheiros e licença na fase de submissão, a verificação, a validação e o enriquecimento de metadados, a curadoria digital como a detecção e eliminação de duplicados e o controle da autoridade na fase de pós-submissão e a confirmação da integridade dos ficheiros e da interoperabilidade com outros sistemas de informação, continuam a ser desempenhados de forma eficaz, tendo sempre em vista a satisfação das necessidades da comunidade e também da valorização do repositório. As novas funcionalidades proporcionadas pelo de SpaceCreef requerem especial atenção na configuração de perfis de investigadores e unidades de investigação e desenvolvimento, assim como na associação dos respectivos projetos e publicações, características estas que vieram aproximar o contato entre o Estudo Geral e a Comunidade Universidade de Coimbra. Na gestão do Estudo Geral estão também envolvidos os processos de promoção, como ações de formação, presença em eventos científicos, sintonia com os órgãos de direção da Universidade de Coimbra, comunidade científica e os outros elementos externos à Universidade, assim como a divulgação do repositório, dos seus serviços e da sua política. Os processos de gestão de utilizadores, comissões e tráfico são também aspectos a ter em conta, assim como os processos de gestão de recursos humanos, técnicos e financeiros, os processos de administração do repositório, para além do processo de planeamento e definição de objetivos de emissão. Portanto, os repositórios institucionais contribuem para a consolidação e facilitação do acesso aberto, para além de representarem uma ferramenta essencial às práticas de comunicação científica. Para que cumpram a sua missão, devem possuir uma estrutura sólida e planeamento apropriado, cumprir com as normas e diretrizes das instituições de referência, ter em conta os aspectos como a interoperabilidade entre sistemas, entre outros sistemas de informação, possuir uma política institucional do acesso aberto que determina o depósito mandatório dos resultados de investigação, assim como uma equipa completa de suporte à sua gestão, onde se destaca então o papel de gestor. As competências que um gestor deve reunir, que atrizam-se pela sua especificidade e exigência, devendo possuir conhecimentos aprofundados acerca da anatomia de um repositório institucional e do movimento em que este se insere, revelando competências ao nível técnico e administrativo, como por exemplo o entendimento relativo à manutenção e administração de um repositório institucional, principalmente sobre o software implementado, normas e protocolos de interoperabilidade, bem como a implementação de serviços de valor acrescentado, técnicas de preservação digital e os procedimentos do workflow. Destaca-se também a necessidade de reunir competências ao nível das TIC e ferramentas digitais, ao nível da comunicação, de forma a elaborar uma estratégia de promoção do repositório, do desenvolvimento de serviços de apoio e suporte à comunidade e também do estabelecimento frequente de comunicação com os utilizadores, instituição e outros elementos. Ao nível da gestão, envolve conhecimentos sobre gestão de projetos, de recursos financeiros, humanos e técnicos, assim como obtido neste trabalho colaborativo em equipa. Ao nível de gestão de conteúdos que implica conhecimentos sobre gestão documental e curadoria digital. Ao nível da propriedade intelectual e outras questões legais, como copyright e políticas de auto-arquivo. E ao nível das questões atuais relativas ao movimento de acesso aberto e princípios da ciência aberta, nomeadamente sobre políticas de acesso aberto, vias de concretização, ambiente atual da comunicação científica, que engloba os desenvolvimentos do sistema de publicação científica e as novas práticas de investigação, bem como as linhas correntes de investigação no âmbito dos repositórios científicos digitais. Relativamente às competências do estudo geral, destacam-se já referidas, todavia também conta que o estudo geral se apresenta mais que no repositório de acesso a publicações científicas. O seu estudo deve reunir conhecimentos sobre sistemas de gestão de informação científicas e as normas e diretrizes, sobre o ciclo de investigação científica e as atividades de investigação, sobre identificadores persistentes e a sua relevância no contexto da ciência aberta, indicadores bibliométricos, outras estatísticas de uso e de avaliação da informação e sobre os valores da instituição em que se enquadra. Este estudo contribui para a construção de processos de recrutamento da profissão, enquanto concorre para o auxílio ao desenvolvimento e capacitação da profissão. Pode ser aplicado na elaboração de descrições de emprego, em planos de formação ou no desenvolvimento de carreiras na área, para além de dar destaque ao estudo geral no contexto intra e extra-institucional. E muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz, pela reflexão que nos traz e pelas excelentes propostas que nos deixam a pensar, de facto, nas competências que um gestor de um repositório tem de ser capaz de desempenhar e, portanto, desenvolver. e também pelo cumprimento do tempo que é sempre muito bom porque nos permite depois um diálogo profícuo na parte das questões. Passamos então agora à terceira comunicação que tem por título dos repositórios aos agregadores o metamodelo de relações entre entidades, trazendo-nos o caso do La Referência do Recabe, que vai ser apresentado cá e pelo José Carvalho. Muito boa tarde, obrigado a todos. Eu vou aqui apresentar uma parte de um trabalho que temos vindo a desenvolver no contexto do projeto Recabe em particular, mas que abarca também a questão do projeto ou da referência, e que tem a ver um pouco com uma alteração dos processos relativamente ao caminho que a informação leva dos repositórios para os agregadores nacionais ou internacionais. Este é um trabalho que conta também com a colaboração do Lautaro Matas, do Washington II, Paulo Graça e Paulo Lopes. Um dos serviços que nós vamos ter aqui como base, que muitos de vocês provavelmente já conhecem, é o Portal Recap. O Portal Recap é o agregador nacional em Portugal e que se gera por um conceito que nós temos vindo a desenvolver já há algum tempo, desde 2008, que iniciou o projeto e que se baseia em algo que já é, digamos, anterior a isso, como por exemplo o projeto Driver, que foi a primeira rede de repositórios ao nível da Europa e que permitiu interligar os repositórios institucionais. O Recap seguiu esse conceito como um ponto único de pesquisa a nível nacional e criando aqui uma rede entre repositórios num contexto aberto, focado na disponibilização de acesso aberto à informação científica e também com o propósito de criar serviços baseados nisso. Este conceito representa-se através deste diretório que tem os vários recursos, que podem ser repositórios ou revistas. Integramos também os metadatos do Portal Oasis.br e, por exemplo, também o Cielo Portugal. Portanto, para quem não conhece, deixo aqui os links para consultarem. E este conceito, de certa forma, este workflow que nós vamos aqui apresentar é basicamente este processo inicial em que, a partir dos repositórios das revistas, cada um destes recursos disponibiliza a informação de metadatos para ser reutilizada e depois, neste caso, o Portal Recap agrega diariamente esses conteúdos para disponibilizar localmente no portal para efeitos de pesquisa, referenciando sempre o repositório ou a revista base e depois disponibiliza essa informação para outros serviços, como, por exemplo, o depósito legal de testações, para informação de financiamento dos projetos de FCT ou então para interligação com o serviço de currículos de ciência vital. Isto é o panorama atual e aqui a questão que nós vamos tentar aqui apresentar um pouco mais em detalhe é porque é que nós precisamos, então, de um novo modelo de relações entre as entidades, porque, de certa forma, já temos algo funcional há algum tempo. Mas já há algum tempo também que nós temos vindo a ter uma necessidade de desenvolver novos serviços que fossem um bocadinho mais integrados com outros serviços, que fossem mais focados naquilo que são as necessidades, mais automáticos também, que permitisse ter aqui várias perspetivas quer do próprio autor, da instituição, da universidade, do financiador, etc. E depois também comatar algumas necessidades e limitações que nós já tínhamos relativamente à qualidade e ao pormenor dos metadados e também a possibilidade de analisar os relacionamentos entre as várias entidades, que já vou falar um pouco mais, e também reforçar, de certa forma, a posição do portal agregador como um proxy, digamos, central no contexto da gestão de ciência em Portugal. E como é que nós desenvolvemos isso? Por um lado, foi através do processo de alinhamento internacional com aquilo que já vinha a ser desenvolvido por outros parceiros, nomeadamente o ASIS-BR e o projeto La Referencia, e adotamos aqui, neste contexto do recap, o software La Referencia e foi a partir daqui que nós desenvolvemos todo este trabalho. Outro aspecto muito importante também é a questão das normas e das diretrizes, ou seja, nós não criamos normas portuguesas nem normas recap, mas simplesmente adotamos aquilo que são normas conhecidas a nível internacional, neste caso, em particular, as guidelines Open Air 4, que se focam já neste conceito CRIS, focado nas entidades e na gestão destas entidades, utilizando vocabulários controlados definidos no âmbito do COAR e que estão, digamos, implícitos nas guidelines Open Air. Portanto, isto foi também um ponto de partida muito importante e em conjugação com isto, e também derivado das próprias guidelines, é a introdução de identificadores, de autor, de organizações, de publicações, para que se possa depois fazer uma interligação muito melhor relativamente às entidades e à própria gestão das entidades. Um outro aspecto também fundamental neste processo seria manter uma arquitetura modular e flexível, ou seja, algo que não fosse só focado e desenvolvido para o contexto nacional do projeto FECAP e de Portugal, mas que fosse algo também que fosse reutilizado noutros contextos, nomeadamente pelos parceiros que fazem parte da referência. E o funcionamento do próprio sistema baseia-se nesta parte que estamos aqui a apresentar, com o processo de ingestão de metadados que vem dos repositórios ou das revistas, com alguns processos pelo meio de transformação de metadados, de melhoramentos, de validação para que se garanta que exista uma qualidade de metadados digamos, ótima, e depois essa informação é indexada e finalmente disponibilizada quer através do interface web quer através de APIs ou outros interfaces como a IPMH. Um outro aspecto também muito importante neste processo era ter uma visão integrada e relacionada com outros sistemas, nomeadamente aquilo que são o que é estes fundamentos do PT-CRIS basicamente no sentido de se focar nas necessidades efetivas da comunidade, de colocar o utilizador final no centro do processo e adotar também consequentemente os esquemas de metadados, protocolos e diretrizes internacionais com foco na qualidade dos metadados que nos vai levar à qualidade também do próprio serviço. Focando agora em aspectos mais práticos nós tivemos que efetuar aqui um conjunto de desenvolvimentos que fossem capazes digamos de suportar tudo aquilo que eram estas novas necessidades e então o nosso objetivo e fazendo um paralelo com o mesmo esquema que eu apresentei há pouco que era o ponto atual isto é aquilo que nós estamos a desenvolver neste momento em que ao nível dos repositórios e das revistas é necessário que exista uma exposição da informação não tal e qual ela tem vindo a ser feita até agora mas terá que ser uma exposição em que nos apresenta as entidades ou seja as publicações os autores as afiliações o financiamento de acordo com guidelines conhecidas ou esquemas de metadados próprios neste caso nós suportamos as guidelines Open Air 4 o CRIS o XOAI ou algo similar por outro lado ao nível do portal agregador nós tivemos que desenvolver todo um processo que pudesse suportar quer esquemas de metadados básicos quer esquemas de metadados baseados em entidades e foi a partir daí que nós tivemos a necessidade de desenvolver um metamodelo que permitisse gerir esta informação baseada em entidades para que depois nós também possamos pegar nesta informação que nos chega com mais por menor e poder expor essa informação para outros serviços tal como já fazemos mas de uma forma mais personalizada mais orientada e vamos ver também alguns exemplos já a seguir portanto o primeiro passo foi pegar ao nível dos repositórios das revistas nos repositórios nós pegamos no DSP-S 5 e 6 que é a versão do DSP-S que está em uso no contexto do projeto RECAP e implementamos alguns desenvolvimentos para poder incorporar o identificador de autor quer o ORCID mas também o Ciência Vitae e depois expomos essa informação de acordo com as guidelines Open Air através da interface ou a IPMH mas com o esquema de metadados próprio para estas novas guidelines também tivemos aqui um trabalho bastante intensivo de desenvolver para a nova versão do DSP-S, que é o DSP-S 7 que está neste momento em beta para que ele pudesse incorporar já de base digamos a compatibilidade com as Open Air Guidelines 4 e basicamente o que este software vai disponibilizar no final é que qualquer pessoa pode ativar essas funcionalidades e expor já de acordo com as guidelines para que possa também cumprir com este requisito de expor a informação baseada em entidades para que possa ser utilizada por outros serviços e o mesmo acontece com revistas em que existe um plugin para o OJTS que permite expor por exemplo aqui neste exemplo o autor com a identificação do orquíde associado a este autor e aqui chegamos a outro aspecto que é fundamental neste contexto que foi a criação deste tal modelo meta-modelo que é um conceito abstrato que basicamente depois vai descrever o modelo implementado na prática e as suas relações como eu já falei isto permite a adaptação a outros contextos a outros modelos de metadados digamos assim ou modelos de dados e é focado de certa forma na alguma flexibilidade temos aqui um exemplo de como é que isto pode funcionar o meta-modelo que nós designamos aqui é um conceito que se baseia no funcionamento do aplicativo ou seja a forma como o sistema em si gera os modelos que são criados e a forma como isto está desenvolvido permite que nós possamos substituir o modelo de dados que está em uso neste momento pelo recap por outro modelo qualquer que se pode basear quer em guidelines mais orientadas a serviços CRIs quer a outro modelo de dados que até nem tem nada a ver com publicações ou por exemplo no contexto do Brasil incorporar metadados associados ao sistema de currículo LATES ou outra coisa qualquer que seja diferente daquilo que nós temos aqui portanto este é de certa forma aqui a essência daquilo que nós queríamos apresentar hoje em termos de entidades que nós temos em uso neste momento é um subset digamos restrito de entidades que se baseia nas publicações pessoas organizações financiamento e serviços tendo os serviços aqui os próprios repositórios ou revistas e depois cada uma destas entidades é desdobrada em atributos algumas características não vamos entrar aqui em muitos promenores técnicos que nos permite por exemplo saber de onde é que veio a informação que alimentou uma determinada entidade por exemplo tenho um perfil de autor que tem uma série de publicações que estão associadas eu posso saber que a informação veio da revista X e do repositório Y e outro aspecto também muito importante é nós podermos com processos diários de atualização da informação que vem dos repositórios de revistas simplesmente atualizar uma determinada entidade sem ser necessário analisar todos os dados de todos os repositórios e de todas as revistas porque implicaria muito mais processamento um outro aspecto também muito importante naquilo que foi desenvolvido é que existe os relacionamentos entre as entidades neste caso aqui autor e publicação e além da relação que existe entre essas duas entidades que neste caso aqui é que aquela pessoa é o autor daquela publicação mas tem também atributos que neste caso é o nome que o autor tinha na publicação em particular portanto neste contexto é muito importante para poder perceber que aquele autor tem várias variantes do próprio nome e que aquela em particular está naquela publicação portanto isto são alguns exemplos práticos daquilo que é possível fazer graças a este metamodelo um outro aspecto também muito importante que foi necessário implementar é depois o processo de pesquisa nessas entidades para que a informação não ficasse apenas no sistema do portal recap mas que possa ser digamos disponibilizado sim obrigado pode ser disponibilizado para outros serviços então isto foi um dos processos que nós tivemos que desenvolver e que está disponível através de uma nova API que permite digamos consultar a informação dessa do que existe das entidades no nível dos repositórios de qualquer entidade mas também dos seus relacionamentos portanto foi também um grande desafio neste contexto todo este trabalho que tem vindo a ser desenvolvido tem um propósito já muito prático e que será implementado em breve que é por exemplo na relação que nós já temos com o Ciência Vitae poder fazer perguntas diretas do género o Ciência Vitae pergunta ao portal recap dá uma informação sobre este autor que tem este orquíde e o portal vai responder com toda a informação que tem acerca daquela pessoa quer seja publicações financiamentos afiliações etc ou seja é uma informação digamos muito mais direcionada orientada e o que é que vocês na maior parte daquelas pessoas que gerem quer revistas quer repositórios podem fazer é focar digamos a vossa atividade na incorporação sempre que possível de identificadores de autores de publicações de organizações e também cumprir com diretrizes internacionais e foco aqui internacional para que a vossa compatibilidade e interoperabilidade possa também ela ser internacional em jeito de conclusão é que nós necessitamos cada vez mais de informação com qualidade para também poder prestar serviços de qualidade isso é importante os dados são aquilo que é o mais importante portanto o trabalho que os gestores repositórios fazem e que as revistas fazem portanto que tenha qualidade e que tenham digamos capacidade técnica para poder depois disponibilizar essa informação também de acordo com normas para que a informação possa fluir outro aspecto aqui muito positivo é o facto de nós estarmos num contexto de uma colaboração internacional em que temos uma visão funcional muito mais macro e abrangente e não muito focada naquilo que é o nosso contexto real e particular e estes desenvolvimentos marcam aqui uma nova etapa digamos na era de gestão da informação no contexto dos repositórios e dos agregadores na medida em que vamos dar aqui um passo qualitativo muito grande que nos vai permitir a desenvolver uma série de novos serviços baseados sempre nestes identificadores e por outro lado também ir ao encontro daquilo que a sessão inaugural da conferência focou que é a questão das infraestruturas abertas e neste caso nós podemos dizer que temos uma infraestrutura aberta da comunidade e para a comunidade e que este trabalho que foi desenvolvido pode ser muito bem replicado para outros contextos internacionais porque o foco digamos foi esse de disponibilizar uma infraestrutura aberta para a comunidade obrigado Muito obrigada José Carvalho pela excelente apresentação que nos trouxe são três belíssimas comunicações que eu creio evidenciam a multidimensionalidade dos repositórios e a necessidade de abordar as questões que colocam de um ponto de vista interdisciplinar infelizmente o tempo esgotou se nós não vamos poder abrir as questões aqui neste espaço temos de passar para a sessão seguinte mas vamos aproveitar a tecnologia digital em nosso favor e deixem as questões aproveitem o chat aproveitem também o disponibilizado pelos autores foi um gosto um gosto enorme moderar esta sessão muito obrigada por terem estado connosco e vamos nos vendo por aí muito obrigada e aí Obrigado.